Agora nós voltamos a manter contato com Albert Silva, que está neste momento ao vivo, direto da igreja Nossa Senhora Aparecida, aqui em Três Lagoas. Hoje é o dia de comemoração e os fiéis católicos têm ao longo do dia várias programações religiosas. Albert Silva conta pra gente neste momento como é que está a movimentação e a programação para hoje. Olá, Fernando. Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Três Lagoas. Neste momento acabou uma missa em que estava aqui na programação. Estou aqui com o Roberto. O Roberto vai falar um pouquinho sobre este dia, né, Roberto? Um dia tão especial, um dia de reflexão. Conta pra gente o que aconteceu hoje, desde as seis da manhã, e o que a gente tem de programação até as seis horas da noite. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os amigos que nos assistem pela TVC. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer receber-os aqui na Casa da Mãe Aparecida, onde a Casa da Mãe é a casa de todos os devotos. Então, a programação hoje está recheada de atrações, de espiritualidade. A nossa programação se iniciou às seis da manhã com a Santa Missa. Nós já tivemos três missas, inclusive agora acabou de encerrar a missa das dez horas. A gente já tem uma estimativa de que mais de duas mil pessoas já passaram aqui, nessas três missas que já tiveram. E agora a nossa programação continua. Hoje todo dia é um dia festivo, é o dia da nossa mãe. Agora, às doze horas, haverá o terço e a festa das crianças. Às dezesseis horas, mais uma Santa Missa. E às dezoito horas, a missa de encerramento com o Dom Luiz Quinupi, onde a gente vai reunir toda a comunidade pra fechar com chave de ouro a festa da Mãe Aparecida, porque ela merece. Além disso, a gente viu ali que o pessoal também pode comer. Tem as barracas aqui também, né, Roberto? Exatamente, essas barracas, a nossa quermesse vem desde o dia sete, a gente vem fazendo essa quermesse. E também pra fechar com chave de ouro, a gente convida toda a população que quiser prestigiar. A nossa praça de alimentos tá bem diversificada. Logo após a missa, a gente vai dar prosseguimento na quermesse. E também a gente vai fazer um binguinho aí pra animar a galera que estiver aqui na quermesse, porque a gente tem bastante prêmios e prendas pra gente sortear pra quem vier nos prestigiar nessa data. Um dia especial também, né, Roberto? Um dia em que a gente tem que refletir, um dia especial também pro dia das crianças, mas um dia de reflexão, né? Exatamente, é um dia de reflexão. Nossa Senhora Aparecida é a santa de todos os devotos, né? Se você fala em devoção, a primeira santa que se lembra da Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa mãe. Então, além da parte festiva, a parte espiritual, que é muito importante. Hoje o mundo passa por situações difíceis e só a fé é pra superar isso. Então a expectativa nossa é que o devoto venha na casa da mãe, a casa da mãe é a casa que acolhe o devoto. A nossa expectativa hoje é que mais de 10 mil pessoas passem aqui na casa da mãe. Tomara que a gente consiga atender e a pessoa que vem com fé consiga o intuito dela, que é uma graça, que várias graças são alcançadas principalmente na data de hoje. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço, muito obrigado pela visita e sinto a ser acolhidos na casa da mãe Aparecida. E deixo o convite, hoje às 18 horas, a missa de encerramento com o Dom Luiz Kinnup. Conto com a presença de todos. Tá aí, Fernando, uma programação aí, né, bem católica nesse dia tão especial em todo o nosso Brasil. Só lembrando que às 18 horas tem a santa missa e processão também. Então tá todo mundo convidado, tá? Eu volto com você.